Música Boas notícias do Senai para o setor portuário. Ao lado do prefeito de Santos, João Paulo Papa, o presidente Paulo Skaff anunciou a criação de mais de 1.200 vagas para cursos profissionalizantes na área. Um apoio como esse, da Fiesp, do Senai, com toda a experiência adquirida no Senai, agora canalizada para a área portuária, é um impacto extremamente positivo. E o ginásio do time de vôlei da indústria na Vila Leopoldina foi escolhido pela seleção brasileira para receber seu último treino antes da Liga Mundial. A Fiesp divulgou o coeficiente de exportação e importação. Projeto Nelson Rodrigues, 100 anos. O SESI São Paulo inicia a série de apresentações e debates em comemoração ao centenário de um ícone da dramaturgia brasileira. Diretores regionais e distritais do Siesp participaram de reunião com o presidente Paulo Skaff no edifício Sede, em São Paulo. Divulgado o índice de nível de emprego na indústria paulista, os dados da Fiesp mostram que o nível de emprego na indústria de transformação do Estado em abril teve queda de 1,14% em comparação com março. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Hannos Martoni, esteve na Fiesp e foi recebido pelo presidente. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, assinou o Memorando de Cooperação com a Fiesp. E o presidente Paulo Skaff assinou o Termo de Cooperação Técnica para intercâmbio de conhecimento com a Associação dos Juízes Federais. O vice-presidente Michel Temer foi o palestrante ilustre da quarta reunião do CJE e do NJE. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e eu pediria que todos aplaudissem a presença aqui do vice-presidente e passo a palavra para ele. Quero dizer, Paulo, que foi uma satisfação muito grande poder vir aqui. Isso daqui eu diria que é muito mais vivo do que Brasília. O evento, voltado para jovens e empreendedores, foi prestigiado por cerca de 500 pessoas, recorde de público do evento. Antecipando as comemorações do Dia da Indústria, o presidente Paulo Skaff esteve em Teresina a convite da Federação das Indústrias do Estado do Piauí e recebeu das mãos do governador Wilson Nunes Martins a Medalha de Ordem Estadual do Mérito Renascença. Aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, o sétimo encontro de logística e transportes. Foram dois dias de painéis e debates sobre temas relevantes para a área de infraestrutura. O evento contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, e reuniu mais de duas mil pessoas. A Fiesp foi palco do Fórum Econômico Brasil-Itália, evento com foco nas oportunidades de negócios entre os dois países. Durante o encontro, o presidente Paulo Skaff assinou uma carta de intenções entre a Fiesp e o presidente da região italiana, Marque. Também estiveram no evento o embaixador da Itália no Brasil, a subsecretária de negócios estrangeiros da Itália e o governador do Mato Grosso do Sul. O encontro do Conselho Superior Estratégico da Fiesp reuniu alguns dos empresários e personalidades mais importantes do país. O almoço oferecido pela Fiesp ao secretário-geral do Comitê Internacional de Exposições, Vicente Locertales, teve como pauta a candidatura da cidade de São Paulo para sediar em 2020 a Exposição Universal. Em defesa da candidatura da capital paulista para sediar o evento, Paulo Skaff prestigiou o seminário que aconteceu na Prefeitura de São Paulo. Também em defesa da cidade para a sede da Expo 2020, Paulo Skaff acompanhou visita do secretário do BIE ao vice-presidente Michel Temer e ao ministro Antônio Patriota em Brasília. O triatleta do SESI São Paulo, Reinaldo Colucci, foi recebido pelo presidente da Fiesp e por diretores do SESI e SENAI antes de embarcar para as Olimpíadas de Londres. Com a presença do ex-presidente do Peru, Alan Garcia, aconteceu o seminário Comércio e Investimentos Brasil-Peru. E no Rio de Janeiro, o presidente, Paulo Skaff, recebeu a medalha Mérito Industrial, em evento na sede da Firjan. Em seguida, Skaff surpreendeu Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, com a entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial da Fiesp, comenda mais importante da indústria paulista. Ainda no Rio, aconteceu a coletiva de imprensa que lançou o projeto Humanidade 2012, evento que acontece nos mesmos dias da conferência da ONU, a Rio Mais 20. O foco aqui, exatamente, é traduzir o desenvolvimento sustentável num país, e para a indústria que hoje tem essa consciência, a indústria do Brasil, para as pessoas. Além de palestras, o local terá uma exposição aberta ao público. O Humanidade 2012 é resultado da parceria da Fiesp, Sistema Firjan, SESI Senai de São Paulo e do Rio de Janeiro, e da Fundação Roberto Marinho. O lançamento do projeto foi destaque em diversos veículos de mídia. Na comunicação interna, criamos um canal voltado especialmente para os assuntos relacionados ao evento. É o Fiesp, na Rio Mais 20. Ainda na sexta, foi ao ar a campanha em comemoração ao Dia da Indústria Brasileira, e também pelos 75 anos da Fiesp. No filme, um recado claro para resolver os problemas da competitividade do Brasil foi dado a presidentes. Presidente Dilma, vamos mudar essas coisas. É o que todo o Brasil espera da senhora. Fiesp, 75 anos. E hoje à noite, o Roda Viva terá Paulo Skaff como entrevistado. Não perca, hoje, às 10 da noite. Legenda Adriana Zanotto